Olá pessoal, essa daqui é mais uma videoaula de utilização do ANSYS Nessa videoaula eu vou estar comparando dois modelos com as mesmas características Porém um foi criado no SOLIDWORKS e o outro foi criado no ANSYS É só para vocês verem que tem uma diferença Não vou avaliar qual que está certo e qual que está errado Mas é só para mostrar que tem uma diferença Aqui no caso as geometrias são idênticas Não vou nem mostrar como é que foi criado Porque vocês vão ver que ela é bastante simples É uma barra, ela tem 50mm por 10mm por 200mm No caso as duas são assim E essa importada do SOLID Também tem 50mm por 10mm por 200mm Elas são iguais Aqui eu vou estar realizando então duas comparações Uma de estática estrutural e a outra que vai ser uma análise modal Então vou arrastar o plugin de análise estrutural Lembrando de deixar selecionada essa opção aqui Só vou soltar em cima dele que você já arruma O outro também Está aqui Agora eu vou na análise modal Eu vou vir até aqui Vou selecionar O material, a geometria e o modelo Seria a malha Mesma coisa para o outro Para ele já copiar todas as propriedades Então aqui eu vou estar editando o nome ANSIS ESTRUTURAL ANSIS MODAL E aqui Solid estrutural Solid modal Vamos lá Eu vou deixar o material padrão mesmo Vou clicar Vou colocar as configurações primeiro ANSIS Vou colocar os dois ao mesmo tempo Dá para abrir várias vezes a mesma janela aqui Aqui ANSIS E agora o SOLID Pronto Então A primeira É a geometria criada no ANSIS E a segunda é a geometria criada no SOLID Vou editar aqui primeiro MESH Que é a MADER Vou deixar Mechanical E médio Vou gerar Está aqui Para os dois Mesma configuração de MADER O SOLID Quando eu vejo que eles Estou alternando aqui as janelas Ele atribuiu a mesma malha para os dois sólidos Então Assim Já não importa tanto onde foi criado Ele entende o sólido Por igual Agora No Criado no ANSIS Vamos colocar as seguintes informações Vamos fixar um suporte Essa base aqui de trás Fixada E uma força E uma força Nessa aresta aqui da frente Componentes Então Vamos colocar menos 1000 N Está vendo A força indicando para baixo Certo E como solução A deformação total E o stress por vomices Agora Agora Vamos colocar as mesmas informações Na geometria criada no SOLID É Seria Seria Esporte Aqui atrás Pronto Fixei Seria força Na aresta Na aresta da frente Deixar como componentes aqui Ela também vai ser Menos Y Menos 1000 N Newton E na parte de soluções A deformação total E o stress por vomices Beleza Aqui As duas iguais Então Quando ele calcular Dá para mandar as duas ao mesmo tempo Não tem problema Ah Ele não deixa Mas também Nunca Pare para botar Agora vamos calcular essa Ele calculou rapidinho Tem pouca informação no modelo Vamos lá Deformação total Vou colocar aqui 40 frames Só para mostrar a animação Então O meu deslocamento máximo Na peça Que tem a geometria criada no ANSIS Foi de 3,1436mm Vamos ver nessa Vocês podem ver que foi a mesma coisa O deslocamento máximo foi de 3,1436mm Então já Tá bom Quer dizer que foi a mesma coisa Até agora não teve problema nenhum Vou parar aqui um vídeo Vou parar outro Vamos ver o stress por vomices agora Na geometria criada no ANSIS Foi de 242,79MPa Máximo E aqui também 242,79MPa Então Por enquanto Está idêntico Não teve assim Diferença nenhuma Só para ele atualizar Fechar as duas janelas Bom Agora vocês podem ver Que está tudo completo aqui Nos dois quadros E o outro Evidentemente Foi uma cópia Também já está pronto A parte modal Então vamos Abrir Não precisava nem ter fechado a janela Só fechei para mostrar para vocês Que ele Já se completou Vou abrir Vou abrir Vou abrir ela de novo Vou abrir a outra agora Então a de cima é do ANSIS E a de baixo É do SOLID Vamos colocar aqui Primeiro ANSIS Na geometria criada ANSIS Número de nós Vamos Vamos Colocar 12 Precisa de Chegar até 12 também E soluções Vamos colocar 6 Informações totais 5 6 E cada uma delas A gente vai colocar o número Da frequência Lembrando que Como não tem nada engastado As 6 primeiras são de corpo livre Então não me interessa Eu já vou começar aqui com a sétima Oitava Nona Décima Décima Primeira E a décima segunda Ok Ok Vamos colocar na outra Vamos colocar na outra Doze Vamos colocar 6 deformações totais Seis De novo Mesmo caso Então essa é a sétima Essa é a oitava A nona A décima 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 Primeira E Décima Segunda Beleza A malha ficou a mesma pros dois Não alterou Porque é só uma cópia Então Vou dar um solver aqui Pronto Vamos dar um solver nessa daqui Eu não sei se dá para perceber aí na gravação Só que a geometria criada no ANSES Ela é levemente mais rápida para fazer o cálculo Dá para notar isso Se ele faz um pouco mais rápido É como a geometria é simples Não dá tanta diferença Mas Se fosse uma geometria um pouquinho mais complexa Com algum chanfro Alguma coisa a mais O valor poderia até ser o mesmo Só que a geometria criada no ANSES Ele calcularia mais rápido Bom Vamos lá A primeira frequência Deu 1.288,5 hertz Está aqui o modo de vibrar Clica em play Vou ter aí Tranquilo 1.288,5 Aqui também 1.288,5 Vou tentar deixar aqui Um lado do outro Aqui ó Vamos ver essa daqui Ó Ó 28,97,1 E essa daqui também 28,97,1 E o modo de Vibrar o mesmo Ó 35 Frequência 35,10,4 hertz 35,10,4 E o modo de vibrar também É bem idêntico A outra Nossa quarta frequência 54,51,3 54,51,3 O modo de vibrar Também Vocês podem ver que está idêntico Quer dizer, até agora não teve problema nenhum Vamos ver essa 59,48,2 59,48,2 59,48,2 Ah Tranquilo também Idêntico E a última Foi calculada 67,3,9 E 67,3,9 E o modo de vibrar também está idêntico Tem até a tabela aqui ao lado Para ver que está igual Bom, é isso Esse que era o objetivo desse vídeo Está comparando os dois Então aqui a gente pode notar Que nesse caso Por ser uma geometria simples Não teve diferença nenhuma Os resultados foram os mesmos Então tanto criando nuances Como criando no solid Para a geometria simples Dá para ver que ficou igual Mais para frente eu vou estar mostrando Com algumas geometrias Um pouquinho mais complexas Vocês vão ver que Aí sim vão sentir diferença Tanto principalmente para colocar a malha Na hora que for atribuir malha Numa geometria criada no solid Ele demanda mais tempo Para poder fazer isso Às vezes fica até idêntica a malha Mas ele demora mais Quando é criada no solid Voltando de novo Um assunto que eu vou estar falando Todos os vídeos É o Dropbox O Dropbox é aquela navegação Não navegação É para você arquivar pastas na nuvem Aquele conceito na nuvem E lá está todos os modelos Dos vídeos que eu faço Tanto o CAD Quanto o do ANSYS Então se você quiser ter acesso Aos modelos É bem simples É só se inscrever no canal Manda um e-mail para mim Meu e-mail vai estar na descrição do vídeo Manda um e-mail Que... Que eu vou lá conferir Aí eu vou compartilhar a pasta com você Só aí eu vou fazer o seguinte Aí você vai receber um e-mail meu Dizendo que eu estou compartilhando uma pasta no Dropbox Daquele link do e-mail Não façam o cadastro ainda Esperem receber o link Daquele link Aí vocês se cadastram Ok? Ele vai ter lá Vocês vão ter que baixar um programinha Ele inicia junto com o Windows Mas dá para tirar essa opção Para fazer quando quiser A sincronia Ele sincroniza em tempo real Então... Assim que eu postar alguma coisa Eu já coloco lá Quem tem acesso a pasta Automaticamente já vai estar pronto Já vai sincronizar Vocês já podem estar usando o modelo Não alterem os arquivos daquela pasta Porque se alterar para um Altera para todo mundo E como eu sou administrador da pasta Eu consigo ver tudo Que cada um está fazendo Se começar a zoar a pasta Eu deleto a pessoa E você não tem mais o que fazer Não adianta pedir de novo Que eu não vou compartilhar ela mais uma vez Então vocês pegam os modelos que estão lá E copiam para uma outra pasta no computador Para poder estar utilizando Caso queiram Assim... Colocar algum arquivo lá Para compartilhar com toda a galera Pode, contanto que ele não seja pesado Um arquivo muito grande Vocês podem ver que tem um limite de 2GB lá No Dropbox Então vamos evitar Ficar zoando a pasta Principalmente com o vírus Então... Por enquanto está funcionando legal Tem bastante pessoas Várias pessoas já compartilhadas Então está legal O pessoal está respeitando Espero que continue assim Será legal de trabalhar Bom, então qualquer coisa Tem um e-mail aí Pode mandar e-mail Ah, outra coisa Sempre que for mandar e-mail Para mim perguntando qualquer coisa No... No assunto do e-mail Coloca YouTube Porque tem muito e-mail Que está indo para a caixa de spam E o que vai na caixa de spam É deletado automaticamente Assim... Eu nem olho o que tem lá Porque como eu recebo muito e-mail E muito spam Sei lá Acho que vem uns 100 spam por dia Então... Eu não fico olhando eles Eu pego e deleto todos Então eu já criei uma rotina lá Eu uso o Outlook Para a sincronia de e-mail É... Criei uma rotina Sempre que aparecer YouTube Ele já vai mandar para uma pasta separada Que aquela eu vou olhar Estou olhando com frequência Então se você mandou e-mail para mim E eu não respondi Possivelmente esse e-mail foi pré-spam E foi deletado Então... Peço desculpa Eu não... Não tive intenção de fazer isso Foi automático Então manda o e-mail de novo Com o título do e-mail lá No assunto como YouTube Aí fica... Tranquilo Pode ser junto, separado De forma que quiser Deixei várias opções lá Mas coloque em YouTube No... No assunto Que assim eu olho e respondo Mais rápido, né? Bom... Espero que tenham gostado desse vídeo E... Logo vou estar postando mais Deixei... Deixei...